O Tribunal de Justiça acatou a ação direta de inconstitucionalidade e liberou a contribuição da iluminação pública. A ADIM foi movida pela Prefeitura contra a Câmara que barrou a cobrança por decreto. O assunto foi discutido na última sessão. A decisão valida o reajuste de 6,45 na CIP que passou para R$ 8,45.